A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Quem não vem me amar Se amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Eu perdi Eu perdi Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Vem Então vem me amar Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Tô louco por você Vem 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 Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cantou fui eu O meu amor acabou É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Se me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu Quem cansou fui eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchum, tchum, tchum Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Se apagar Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você Eu não sou nada longe de você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te ama O meu coração te ama Vem me ver Vem me ver Meu coração te ama Meu coração te ama Tchum, 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 tchum Tchum, 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 t É hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Tô chegando e já vou indo Vou ficando e tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Me entrega essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhosね A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Baela, a Baela, o que é daquela, você sabe ela e me dela, se no tomo dela. A Baela, a Baela, a Baela, você sabe ela e me dela, se no tomo dela. Você sabe ela e me dela, se no tomo dela. A noite no meu quarto solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a saudade E vontade de te ver Estou louco por você Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Veja do jeito que for A noite no meu quarto solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Procurando você E você não está O coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você E você não tem Que amor é esse que não tem Que amor é esse que nunca está Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Beijar do jeito que for Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Tchau, tchau, tchau Ela é orgulhosa Passou por mim Nem me olhou, nem notou E eu aqui Ela é maravilhosa Enlouquecer Deu bem querer Mas não me ver E eu aqui Lava ela Princesa bela Princesa bela Que me dera Ser o dono dela Lava ela Princesa bela Princesa bela Que me dera Que me dera Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quero navegar Quero mergulhar Lava ela Lava ela Princesa bela Princesa bela Que me dera Que me dera Meu Deus Meu Deus Meu Deus A Pai é uma orgulhosa, passou por mim Nem me olhou, nem notou, e eu aqui Ela é maravilhosa, me enlouquecer Meu bem querer, mas não me ver, e eu aqui Lá vai ela, lá vai ela, é a bela, é a bela Quem me dera, quem me dera, eu tô no dela Seu olhar é o mestre, na tempira brilhar A me infectar, a me conquistar Lá vai todo o seu corpo, tá lembrando o mar Quero navegar, quero mergulhar Lá vai ela, que é da bela Que me dera, que é do tomo dela Lá vai ela, que é da bela Que me dera, que é do tomo dela Lá vai ela, que é da bela Que me dera, que é do tomo dela Ser o dono dela, trabalha, trabalha, ela Que canta bela, que canta bela Que canta bela, que canta bela Ser o dono dela, ser o dono dela Por outras pessoas, que você não vai Ficar comigo Que pra você Tudo acabou Indicado Que no nosso amor Me pediu um tempo De sequer até pensar Que seu amor por mim Nunca vai acabar Amém Então Então volta E acaba de ver com essa angústia Angústia E diga pra mim Pois não custa Que sempre vai me amar Então volta E fala pra mim Que é mentira Que não vai me deixar Ninguém Então volta E acaba de ver com essa angústia E diga pra mim Pois não custa Que sempre vai me amar Então volta E fala pra mim Que é mentira Que não vai me deixar Com ninguém Então volta E acaba de ver com essa angústia E diga pra mim Pois não custa Que sempre vai me amar Maria cheia de raça Não teve de graça O que concebeu Quando alguém É um rio Que gera um oceano Não há nenhum tirano Que arranque O que é seu Um ventre Quando se transforma Em um santuário É evolucionário Meu honro de ver Ninguém vai Do parto ao santo sudário Sem saber por quê Tem que ter a luz Da humildade Cumplicidade Amor e revelia Ninguém se torna Mãe da cristandade Sem a santa ousadia Olhos que velaram Pelo sono de Adonai Clareia o mundo Uma iluminai Cada vez que um de nós Se ver tentado Pela insana Covardia Divina Mãe Estrela luminosa Que perpetuou Belém Guerreira Mãe Nos dias de treva Nas ruas de Jerusalém Olhai por nós Nas horas de tristeza Nos momentos De aflição E derramai A poderosa força de vontade Em nosso coração Este amor Me envenena Desfalecer de prazer Morrei de dor Morrei de dor Tanto mais eu quero É mais amor Água da fonte Pipita na palma da mão Vós vai se abrindo Vós vai se abrindo E se tentando no chão Quem não viu E nem provou Não viveu Nunca morre Se a vida é curta E o mundo é pequeno Eu vou viver morrendo de amor Gostoso veneno Se a vida é curta E o mundo é pequeno Eu vou viver morrendo de amor Gostoso veneno E o mundo é pequeno Me cansei de tudo que você me fez Não há mais nada entre nós Não quero ouvir a sua voz Me cansei Já peguei nas coisas Tudo embora Tudo na vida tem hora Não quero mais ficar aqui Me cansei Quantas vezes eu te perdoei Vou te amar demais Você não tem jeito Eu me cansei Não me procure mais Vou me libertar Fica de mim Quem me erra Não me enfista Pra que eu volte Já sofri demais Não te quero mais Não quero amor Eu vou ter cajouco Boa sorte Boa sorte Tchau tchau Bye bye Boa sorte Tchau tchau Bye bye Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau